Olá, eu sou a professora Mônica Sousa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não está inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve. Ative o sininho para receber as notificações. Deixe um comentário aqui embaixo, uma pergunta, não esquece de dar um joinha que vai fortalecer na divulgação do nosso canal. A coreografia hoje é de Zumba, coisa boa, né? Para perder peso. E hoje nós estamos com a participação de... Semelie Pio. 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 E aí E aí É os próximos vídeos, grande beijo!